Olha que puxado do Ivanir Foi pra cima acelerando, buscando 4, 5, 61 4, 561 a 258 Július Los Hermanos Agora deu largada boa, veio mais rápido o Márcio na pista da direita 4, 804 o tempo do Márcio 5, 131 o Cris na pista da esquerda Foi a puxada Los Hermanos literalmente falando Saiu queimado na direita o Léo do Vale, não tinha nada a ver com isso Foi pra cima 4, 900 E 63, 49, 63 A 241 km por hora Os Verdi largada boa, que pega, que pega, que pega 3, 758 Chegou aí do 3, 7 o Diego Busato A 323 km por hora Saiu queimado na direita, deu luz verde pro Roderjan 3, 767 na pista da esquerda A 318 km por hora 3, 767 É classificatório e semifinal é mata-mata 4, 731 a 276 km por hora Olha isso, Calês, a buscada do Gabriel De ouro no final da reta 5, 090 na direita, 4, 893 o Gabriel Uma retomada incrível na pista da esquerda buscando E o Álvaro Dias de SS Pra cima, que luta, que luta 4, 788 4, 788 o tempo do Anselmo Cep Entrando na casa do recorde 4, 7 Porém, é 4, 7, 4, 3 o tempo referência Pelo verde, o passo falou que o caminho foi pra cima 4, 762 O Celso Camargo, 4, 762 É lado a lado na TTA pra ficar ainda mais bonito no final da reta 5, 0, 0, 2 o Daniel DG 5, 0, 0, 2 a 236 km por hora 5, 5 Saiu queimado o Peterson O Thiago foi acelerando buscando 4, 913 Bem aí, o Thiago Reis a 242 km por hora Que puxada agora se acertar ao lado, ao lado Na troca de marcha de ouro lá em cima 5, 525 no Camaro A 200 km por hora 6, 1, 69 O gol do Murilo Sá Modo burnout executado Agora nós teremos O Giuliano Pacheco Pardini Com o seu drag Doutor Chevrolet 400 400 litros biturbo Daqui a pouquinho tem drag júnior 7, 9 e 10, 5 Na sequência Aí começa a 4ª classificatória oficial do final de semana Deu o Luiz Verde largada boa De ouro no final da reta 4, 1, 3, 4 Tá lá é dele Novo recorde da Drag Light É, ele vem na pista da direita Álvaro Teixeira Dias De Belo Horizonte, Minas Gerais Vai enfrentar na pista da esquerda O Opala Númeral 76 de Weldon Scalês Da cidade de Limeira Aqui no estado de São Paulo Álvaro Teixeira Dias Na direita Na direita o Elton Scalês Na pista da esquerda Traseira Turbo A Aí o Luiz Verde foi pra cima Álvaro Dias 4, 957 O tempo do Álvaro Na pista da esquerda Debochada vem mais rápido Israel Fontanela na direita Deu no paraquedas 4, 868 Na direita 4, 879 É o Pascoal Aí o DG mais rápido na direita 4, 892 O tempo do Daniel DG A 242 km por hora 4, 8 Ficou o critério pelo caminho Foi o Thiago Reis acelerando Com brindade 4, 8, 2, 9 Tá lá Gol Novo recorde na traseira Turbo B Para o alto e avante Aplausos pro César Olha o galera Vai a loucura Luz Verde largada boa Anselmo Cep Mais rápido na direita 4, 846 Está na semifinal Anselmo Cep Anselmo Cep Está aí o atual recordista Da categoria Na pista da direita 4, 728 É o tempo Da defesa de Celso Camargo Na esquerda Jean Gevan Augusto Dalavalle Gevan Dalavalle na esquerda E Celso Camargo Na pista da direita É o Gevan mais rápido Vai levando a puxada 4, 777 A 247 km por hora Pertinho, pertinho Da casa do recorde De Celso Camargo Não bate o recorde Mas está na semifinal Saiu queimado O Álvaro Dias Quando viu que ia Estacionar Avançou em segurança O Israel abortou a missão Aplausos Presta puxada Deu luz verde Largada boa Foi para cima O menino Acelerou 4 826 Agora sim A 254 km por hora Eu convido nesse momento Para você ficar de pé Na arquibancada Porque tem muita energia Concentrada nessa mesma puxada É a quarta classificatória Oficial para a Força Livre dianteira Está aqui Ricardo Higui Na pista da direita Quarta classificatória oficial Para a Força Livre traseira Está aqui o Galizé O Luiz Galizé Na pista da esquerda Para isso E em paralelo Tivemos o shootout O desafio entre as duas categorias E os dois são os finalistas Ricardinho representando A Força Livre dianteira E o Luiz Galizé Representando a Força Livre traseira Vale título do shootout Vale tempo na classificatória E quem sabe a quebra do recorde Da categoria Tanto da Força Livre traseira Tanto na Força Livre dianteira Vamos As emoções da puxada Embarque de tarona A partir de agora Meu Luiz Verde É lado a lado Galizé vai tomando a forma Ricardinho Higui Vem na direita 4,631 a 278 km por hora Senhoras e senhores É dele Novo recorde na Força Livre dianteira 4,631 a 278 km por hora 4,631 e título Do shootout para a Força Livre dianteira Ricardo Higui Aplaudi aí Vem Claudio Castanho Mais rápido Pista da esquerda de olho 4,986 4,986 Vem na direita Vem na direita Vem na direita 5,633 10,955 7,10 Daí a Valkyria na pista da esquerda, o Portuga na pista da direita. É o quadrado da Val, numeral 377. E o Beetle, numeral 44 do Portuga. A Valkyria na pista da direita. Aí o Portuga para o alto e avante, foi pra cima, 4, 849. A 232 km por hora, 4, 849. Lucas Frigo. É a chefe nova, numeral 288. É o Bebezão, é o Lucas. Foi pra cima, acelerando muito, 4, 700 e 42 a 261 km por hora. Vai o Alan Fontes na pista da direita, Ricardo Zembreni na pista da direita. Passa Alan Fontes, 5, 729. Vem um pouquinho mais rápido, o Piai. Vai se confirmando no final, os 200 de metro, 5, 846. Está na próxima fase. Ao alto e avante, baixou, foi pra cima. César Ferreira, 4, 963 a 237 km por hora. Está aí o Alexandre Tecchio na esquerda, o Alex Carrara na pista da direita. Buscou a retomada, o Catadinho, 5, 656 a 226. Cremo, olha a galera vibra. Ah, que bancada, que imagem bacana, viu? Aplausos pros meninos aí, pode aplaudir, ó. Passando, desfilando na frente. Pode despejar boas energias. Cacada Udi, pista da esquerda, rodejando o Zato, pista da direita. É o Cômodi de Cacada Udi na esquerda. É o Camaro de Rodejando o Zato. Rodejando que vem de motor Pro Charger. Cacá que vem de C20Z, 4 cilindros. Se agigantando ainda mais entre os monstros, Cacada Udi. Mas ele é o homem a ser batido. 3, 7, 11, 36. O testemino Rodejando Udi. O filho do seu Dalton. O filho do seu Dalton. 3, 7, 28. O Dalton está lá. Novo recorde na ProMolde é ele. Roderjando o Zato. Roderjando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que enfrentaria Sérgio Ganga, vai por W.O., está garantido na final, é semifinal para a categoria Força Livre Dianteira. 4,926 André Nasi está na final. O quadradinho Força Livre Dianteira. E o Luiz Verde larga da boa, vai disparando o Galizé, foi para cima. 4,704 André Nasi está na final, Luiz Galego Galizé. Ficou o Portuga, seguiu Márcio Júlio de olho no placar, 4,606. A 246 km por hora. Bem mais rápido o Lucas na pista da direita, de olho no final da reta. Lucas Frigo está na semifinal da categoria Super Livre 4, 716. Por aqui é final. Eu sou Ferreira na pista da direita, Josué Carvalho na esquerda. 6,987. O campeão é Josué Carvalho. Agora sim, Bornaut liberado. Anselmo Sepp na pista da direita, Israel Fontanela. Pista da esquerda é a semifinal. Categoria traseira, Turbo A. É semifinal. Na pista da esquerda, Israel Fontanela. Na pista da direita, Anselmo Sepp. Deu Luiz Guedes de largada, boa. Deu bota, saiu na frente, Israel Fontanela vai para a semifinal. Israel Fontanela. 5,318 a 226 km por hora. Garantindo-se assim na final. E agora a segunda semifinal vai nos apresentar o segundo finalista. Ou Giovanna Lavalli na pista da esquerda. Ou Márcio Júlio, equipe Los Hermanos, pista da direita. É Pro Alto na esquerda. É equipe Rápidos na pista da direita. E agora a segunda semifinal vai nos apresentar o segundo finalista. Gervan da Lavalli. Márcio Júlio, Márcio Júlio versus Gervan da Lavalli. O Gervan é o Opala Laranja, número 86. O Márcio é a Carva. Número 2,3,2. Pelo esverde de largada, boa. Ninguém alivia. É pé no porão lá em cima. Gervan da Lavalli, estola final. Vai enfrentar Israel Fontanela. Gervan da Lavalli. Saiu queimado o Thiago. César já abortou a missão e está na final. César Ferreira vai enfrentar. Pelo esverde pulou na frente o Tec o primeiro. O Marcelo Tucho o primeiro. Ficou pelo caminho. E aí quem avança para a final é Alexandre Tec o. Pelo esverde puxado lado a lado. Vem Paulo Moura, mas fica pelo caminho. Avança Michele, avança Michele. Michele Cunha está na final. Deu luz verde, largada, boa. Que puxada de olho no final. Cláudio Castanhão. 4,500, 4,500, 4,0,4, Durinho. É novo recordinho na categoria. Super livre, né? 4,6, né? 4,6. Olha aí a cara, avança em cilindros turbo. E o Camaro de Leandro Leão, pista da direita. 5,6. 4,5,0, 3,4, 1,0. 100,000, 1,0, 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 1,0. Leandro Leão na direita, Márcio Júlio na esquerda Que é isso que acelera 4.956, Márcio Júlio